Meu bem, vamos dar um olé no shopping Pegar um cinema e passear pelo museu Também podemos ficar mais suave E pra aquela praça que a gente se conheceu Meu bem, vamos dar um olé no shopping Pegar um cinema e passear pelo museu Também podemos ficar mais suave E naquela praça que a gente se conheceu E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Ribe, rap, ribe, rap Vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Ribe, rap, ribe, rap Yo, 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 yo Yo, 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 yo Boné da Coca-Cola, isso é improvisação Vai apanhar e não adianta dizer que é conspiração Porque eu vou chegando, com a sua rima eu acabo Leu Coca-Cola de cabeça babaxo, ligou pra ele Alô, diabo É o dial Boné da Coca-Cola Eu tomo coca e você só cheira cocaína Parceiros, pega essa rotina Aqui nesse palco, nesse vídeo Como o gado cê faz Coca-Cola e cocaína Olha que eu te falo, meu mano Aqui você não se oprima Coca-Cola e cocaína No final das contas, o MC Só faltou fazer a rima Doete falou que eu sou o capeta Você é o ser humano Seita no meu tridente, idiota É Você é muito fácil Sentou no meu tridente Fizou no garfo e falou Tô aleijado Não é aleijado Fistar ele é necessário Você fala que o tridente no capeta No inferno Você é o meu funcionário Mas pode acreditar Te mato com anzol Até porque eu enfrento Um Deus e um Diabo na Terra do Sol É isso mesmo, parceiro Mas aprenda a separar as coisas Não mistura o Diabo com Deus Porque não tem nada a ver Aqui no Pistar Ele não manda ver Pra que Deus aqui Se você não manda proceder Olha que eu te falo Oi, se assemelhe Porque o Diabo Pra Deus, ele Trabalha pra ele Olha que eu te falo Desse jeito não, meu primo Porque o Diabo, meu parça É um anjo caído Ainda bem que você sabe Se não soubesse Ele chamava de Doeste Bateu a nave Você é próprio, ramelão Um flaco desse E um inútil Na minha frente, irmão É isso Guarda de rimas Quem gostou da rima Do Vitinho Do Doeste Faz barulho Barulhos Pra quem gostou da rima Do Mike Do Popó Doeste Vitinho Mike E Popó Mãos para o Doeste Vitinho Só visual Doeste Vitinho Só quatro É isso Mãos para o Mike E Popó Te contar, hein? Te contar Conta 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 Mãos para o Vitinho Do Oeste Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze, treze Há quatro Dez, baile Vida Mãos para o Mike E Popó Mike e Popó Claro Um, dois Três Três Quatro Cinco Derrubo o guardinha, ajudo o ambulante, o que vocês querem ver? SANGUE! Derrubo o guardinha, ajudo o ambulante, o que vocês querem ver? SANGUE! Mas o bagulho fica louco, eu vou falar Tu és cabulho do Link Park, pois eu vou Link Park a matar É, pra você é fraco, cuzão De Link Park você é o trapo Parece o carinha que morreu, irmão Chester É improvisação, rap bem exercido Você é engraçadão, mas as rimas tem que fazer sentido Porque eu sei que eu faço o desenvolvimento Você não é Link Park, você não tem a taxa pra entrar no estacionamento Yeah, 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 yeah Parceiro, tem que ter conhecimento Você tá pensando que o rap é lamento Aí tio, você tá vivendo um pesadelo Porque isso é o rap, então, muita calma, meu parceiro E é lamento, na rima improvisada Porque o rap é o lamento, nasceu na ceisala E olha que eu te falo É papo de vanguarda, é lamento Lamentável, mano, a sua improvisada Tu falou de Link Park, então eu vou te falar Sou Link Park não, parceiro Eu sou oca e pro meu bug é divulgar É, porque é papo, seu fudão Fica com essa bosta mesmo Representa a rua e divulgada peita, irmão Você fala de irmão ditado popular, eu vou improvisando Prefiro minha punchline na mão do que suas duas decoradas voando Mas o rap é memorável Casa de ferreiro que se preocupa com a natureza O espeto de Paul e Bill Ai, caramba, cara Pesado, pesado, fudão Pesado, pesado, pesado Você falou da punchline, parceiro é extremo Sou mais 12 passaro na mão do que o voando Sabe que aqui você não pega a minha punchline Então se você é só poxa na sua cara Dois passaro na mão eu vou ter que falar Eu sou mais nenhum na mão e todos a voar E você fala de ioca, só faz assim Senta lá na oca, meu mano, você ainda é curumim! Venceu! 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 Quem não é o primeiro? Barulhos pra rima do Mike do Popó! Fala na votação, família! Barulhos pra rima do Mike do Popó! Barulhos pra rima do Doeste e do Vitinho!